Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha nós aqui de novo! Eu roubei a Jéssica, sabe? Agora ela vai ficar aqui em casa. Sempre linda aqui. Eu sempre vou ficar maquiada assim, porque ela que fez essa make maravilhosa. Né? Verdade. Bom, mas o nosso assunto de hoje é comprinha, né Jéssica? Comprinhas, que é uma coisa que a gente gosta pouco. Adora! Vocês viram que eu fiz um tour lá no Shopping Ladeira Porto Geral, que vai aparecer aqui no card pra vocês, se você ainda não viu. E eu prometi que ia ter as comprinhas. Como que coloca coisa no card? Aí é com esse moço aqui. Como que faz pra colocar vídeo no card? Quando aparece aqui em cima. Aí eu fui no Shopping, fiz umas compras, fiz o tour e eu prometi, Jéssica, que eu ia mostrar as comprinhas, porque eram de outras lojas, que era legal pro pessoal conhecer. E é bom que você vai comentando comigo, tá bom? Tem muita coisa linda, Jardia. Muita coisa diferente, exatamente. Então se você quer saber as comprinhas e dicas de novas lojas, vem com a gente. Vem com a gente. Bom, Jéssica, eu vou começar. Você conhece a loja Capim Dourado? Já ouviu falar? Não. Gente, é uma loja que eu também não conhecia. Já ouvi muito falar, ainda mais pelo Capim Dourado ser brasileiro, né? E aí conhecendo a loja a fundo, gente, eles exportam muito pra fora do país. Caramba, é de capim? É de capim dourado. E eu assim, eu ia fazer umas fotos pros looks, e eu precisava de um material mais diferenciado. E aí eu falei, nossa, tem tudo a ver. E aí eu conheci, eu adorei. Olha essa pulseira, que linda. Muito bonita, muito diferente. Tem o anel também, olha que legal. E assim, o mais incrível é que tá no foco da novela das nove agora. Tem alguns brincos que eu vi, falei, gente, que legal. E é produto brasileiro, é barato. Então, gente, vai lá, ela vai dar desconto também pra quem é seguidora. Fica no Shopping Ladeira Porto Geral, antes da Bem Biju. Então é bem facinho. Bem fácil, fica lindo. Olha esse colar, olha que bonito. Se eu não me engano, esse colar aqui é 20 reais, e os brinquinhos 10 reais, forma esse look, né? Muito bonito e muito diferente. Diferente. Aí eu coloquei a pulseira, mas a pulseira, na verdade, também combina com esse brinco aqui, ó, bafônico. Esse tá até com o preço, que eu não usei ainda. Muito bonito. 20 reais. É um peço de cozinha, praticamente. Exatamente. Bem diferente. E esse brinco aqui, já usaram na novela das nove. Ó, olha que diferente o trabalho dele. Que lindo. Ele tem um detalhe, parece... Parece uma linha. É, não sei explicar o que é isso. Envolta, muito bonito, bem diferente. E ele fica super bonito também. Ele tem foto do look que eu fiz. E esse colar aqui... Esse foi meu favorito. Quando eu vi, Jéssica, eu já bati o olho e amei. A vendedora fala o nome da peça no tour. Agora eu não vou lembrar direitinho. É muito estranho. Mas é lindo. E o bom é que essas pedras nunca é igual, né? Exatamente. Uma sempre diferente da outra. Então você tem peça única. Tinha azul, tinha verde, tinha branca. É lógico que eu quis a pink, porque eu sou dessas, né? É, porque ela gosta pouco de rosa. Pouco de rosa, né? E aí também, ó, eu peguei esse outro brinco aqui. Esse aqui acho que foi 15 reais. Gente, eu não lembro, porque eu já usei, né? Ó, esse é com azul. Também eu uso muito azul. Dá pra ver? Deixa eu ver. Ó, muito bonito o detalhe. E é legal também que ela aumenta a pulseira pra vocês. Ela deixa exatamente do seu jeito. E eu achei bem legal o material, porque agora pro verão, gente, a gente quer coisa leve. Não quer muito brilho, assim, sabe? Muito coisa pesada. Tem que combinar, né? E praia, isso aqui é a cara da praia. Perfeito. E eu adoro tiara. Olha essa tiara que linda. Ela é linda. Ai, que susto! Gente, legal. Olha lá, o Jéssico Mingau. Ai! O Mingau te amou. Mano, meu, que susto! Ele é doido. Ele é assim... Ele é doido! Ele gosta de aparecer nas câmeras, entendeu, gente? Eu amo tiara. Tô usando muito tiara. Então a gente fica super bonitinha. Tá? Então fica aí uma dica de uma loja diferente que eu nunca tinha ido. Eu não conhecia lá no shopping. Aí, falando de biju também, você tá com uns brindos. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Adorei. Bem diferente. É. Essa aqui é a Fernanda Puntilho. Gente, eu compro dessa mulher desde 2010. Caramba! Quando eu casei, que eu ia no shopping, assim, é todo material feito à mão, gente. Caramba! E ela dá garantia de três meses. Ela troca as pedras. Se cair, eles colam. Muito bonito. Eu acho muito legal. Então é uma bijuteria mais bem refinada. É. E são peças, assim, exclusivas. Vai aparecer o Instagram delas aqui, gente. E é muito legal também. É muito bonito. Tem desconto, tem peças com 50%. Ai, gente, um monte de coisa. É um produto que vale a pena. É, é um produto diferenciado. Assim como o capim dourado, entendeu? Então esse aqui, eu lembro que era lançamento, que ela mostrou. Tinha a gargantilha, mas eu gostei do colar. Ai, o gato tá aqui, gente. Nossa, olha o pulo que ele dá. E aí, eu amei esse colar, porque tem as cores que eu mais amo. Olha só. Ó, pink, azul e laranja. Muito bonito. Dá pra ver. E aí, pra combinar, como esse color é mais curto, eu peguei um brinquinho menor, ó, Jéssica. Ai, todo delicado. Não é? Muito bonitinho mesmo. E aí, eu não comprei muita coisa, né? Fui ver isso. Aí, tem uma loja que chama Blast Bolsas, que eu já tava namorando nessa bolsa há muito tempo. Você gosta de bolsa, Jéssica? Mais ou menos. Eu uso mais mochila. Mais mochila? Ah, então. Mas eu amei essa aqui. Oi, gente. Olha isso. É bonita. É uma bolsa estilo saco. Ela é de pano, tecido. Ó, aqui atrás ela é cinza. Então, né, ó. E cabe um mundo aqui dentro, porque ela é bem grande. A alça dela é tipo de corinho. E ela vem com zíper. Então, ou seja, é ótimo pra andar na 25 de março, né? Com certeza. E, gente, vocês não vão acreditar. Sabe quanto que é uma bolsa dessa? Quanto? R$30,00. Aqui em Suzano, sabe quanto que eu encontrei essa bolsa? Por R$80,00. E, assim, tem todas as estampas. Tem unicórnio, tem, tem... Ai, gente, tem da Frida. Tem linda. Se quiser encomendar também, tem chinelos. Ai, gente, eu amei a loja. É bonita. Descendo, assim, a... Senta no shopping, descendo a escada rolante, fica a direita. Então, super facinho. E aí, pra finalizar, você viu meus óculos? Vi. Experimenta esse fashion. Ai. Eu adoro o óculos escuro, né? A gente, só a louca do óculos escuro. Olha que bonito. E, ó, gente, esse óculos bafone. Olha que lindo. Todo espelhado. Ele é uma réplica da Dior. Muito bonito. E a haste dele é cor de rosa. Eu amei, amei, amei. Os óculos na Rei dos Óculos saem por R$50,00. Tem de R$25,00, R$30,00, R$45,00. Se você comprar a armação, o óculos de armação e o óculos de grau, opa, fica com desconto. Então, sai R$30,00 e você paga. Então, você ganha R$20,00 de desconto. Eu achei bem legal. Eu tava precisando de um óculos de armação, ó. Gostava? Eu adorei esse óculos. Ele é muito lindo. Não é? Eu adoro armação vermelho. Eu gostei porque ele é vermelho aqui e aqui é tipo tartaruga, né? Eu achei tão bonito. Muito bonito. Quero fazer uma make pra quem usa óculos, né, Jéssica? Muita gente tem essa dúvida. É, então. Nossa, eu amei. Então, eu vou botar grau direitinho, falar pra vocês. A loja também tem garantia, tem desconto, falar que é seguidor, sabe, Jéssica? Vai lá. Eles são super grandes. Tem dois quiosques lá no Shopping Ladeira Porto Geral. E é coisa útil, porque às vezes a pessoa não quer comprar 12 óculos. Não. Quer comprar um óculos. Então, R$50,00 um óculos desse, gente, tá bem pago. Se você compra o óculos escuro, faz o combo, sai por R$30,00. Então, quer dizer... Bem mais barato. Você vai numa ótica, uma armação dessa é R$600, R$900,00. Sempre eu gosto da mais cara, né? Então, eu já faço assim, gente. Eu faço um de cada cor. Eu tenho uns quatro óculos, Jéssica. Adoro. De grau. Mas eu uso lente, né? Então, quando eu tô com a vista cansada, eu boto o óculos. Isso fica linda. Gostou? Amei. E aí, você gostou das minhas compras? Amei. Amei. Muito diferente. Eu não conhecia esse negócio aqui de capim. Capim. Capim dourado. Nossa, eu amei, gente. É muito diferente. E o trabalho, se vocês olharem assim, mais perto... É muito detalhado. O trabalho é muito detalhado. É tudo bem feitinho. Esses aqui também eu achei muito fofo. Nossa, muito. É. Tudo feito a mão. Eu acho que o colar é R$29,00. O brinco, R$19,00. Assim, não é tão caro. Não. Não é como uma bijuteria simples, né? Que é R$2,00, R$3,00. Mas é um produto que você sabe que vai durar muito. Exatamente. Que vale a pena. Então, eu quis dar essa dica que às vezes a pessoa fala Ah, Ingrid, eu quero abrir uma lojinha, mas eu quero um produto mais refinado. É. Eu quero algo de peça única. Então, acho que eu tô indicando. E esse do capim dourado, gente, amei. Eles não têm Instagram, mas eu vou deixar o contato aqui no box de informação de todos. O endereço vai estar tudo aqui embaixo. Tudo embaixo. E tudo fica no shopping Ladeira Porto Geral. Ou seja, facinho. Saiu do metrô, só subir, entra no shopping e já é. Vai lá. Tu faz suas compras todinhas. Isso aí. E aí, quando a gente voltar com a novidade, a gente volta, né, Jéssica? Volta, a gente volta gravando. Não esquece de dar um joinha pra ajudar na divulgação. O que vocês acharam. Vai lá. Aproveita o desconto da Ingrid. Qualquer peça favorita, né? E é isso. E corre pro canal da Jéssica pra ver as novidades. Certo, meus amores? Um grande beijo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.